E aí meu mano, esse é meu ano Pro meu time pra dar moletom, dá baby, camo Já vim na biqueira achar que eu sou o dono Calculando o golpe, se fudeu esse é meu doido E aí meu mano, esse é meu ano Pro meu time pra dar moletom, dá baby, camo Já vim na biqueira achar que eu sou o dono Calculando o golpe, se fudeu esse é meu doido Eu tô de óculos escuro porque é muito flash Eu nunca tô em apuros, eu sou Hulk smash Ela gosta do estilo gueto, life fresh Eu quero ela comigo tipo 10, 10 Levo ela pra Paris, levo ela além daqui Só ela merece o que eu nunca vou fazer por dia E aí meu céu azul, estrada de norte a sul Ela sabe que nós juntos é tipo o Messi O que é de Rodezi na França, mas te ri, mas te ri Vou te detonar na trans, uma dose de René-Cy Não quero que cê se engane, madame, madame Você pode se envolver então, abre esse champanhe Tem uma pele na rica, sei que cê já me notou Perguntou pra minha gata o que que ela achou Fashion, special, dessa quebra o melhor Casho, toma, desse strap o melhor Esse é meu ano, pro meu time pra dar moletom da baby, camo Já vim na biqueira achar que eu sou o dono Calculando o golpe, se fudeu esse é meu doido E aí meu mano, esse é meu ano Pro meu time pra dar moletom da baby, camo Já vim na biqueira achar que eu sou o dono Calculando o golpe, se fudeu esse é meu doido E aí meu mano, esse é meu doido